Olá consultores, todo dia é dia de consultoria e hoje é dia de Mayara Vale entrevista. Hoje eu tô com ela, consultora de alimentos, especialista em negócios de alimentação, que vai compartilhar com vocês um pouco das suas experiências, dos seus trabalhos. Eu tenho certeza que ela vai te inspirar na atuação como consultor de alimentos. Eu tô aqui com a Yasmin, tudo bem Yasmin? Oi Mayara, tudo bom? Tudo jóia, é um prazer ter você aqui no canal, quero agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza que você tem muita coisa pra compartilhar com a gente. Eu que agradeço pelo convite. E aí eu quero começar Yasmin, conhecendo mais a sua carreira, o início da sua carreira, porque eu tenho certeza que tem bastante gente que tá começando a carreira, né, se formou agora, e não sabe pra onde ir, tá querendo escolher ainda a profissão, o que vai fazer da vida. E eu quero saber como que foi com você. Qual que é a sua formação, quando você se formou e por que que você escolheu essa área pra ser sua profissão? Eu caí de paraquedas, né? Me jogaram, tipo, jogou na cova dos leões. Era a primeira pessoa da reta, eu fui. Mas então, eu sou gastróloga, eu formei em 2015 em gastronomia, e formei esse ano em nutrição. Fiz nutrição mesmo, porque eu não tinha nada pra fazer à noite, e eu não tinha perspectiva de vida na época. Na época, eu era auxiliar de cozinha e tava bem. Queria permanecer ali. Eu fui sem perspectiva mesmo. Eu tinha 19 anos, eu não tinha perspectiva de vida, né? O salário tava entrando, tava tendo dinheiro pra poder gastar, tava tudo certo. Aí, um ano depois, quando eu fiz 20 pra 21, eu comecei a dar aula numa escola e me apaixonei. Me apaixonei pela... Eu já era monitora na faculdade, tudo na área de gastronomia. Nunca me interessei pela área de nutrição. Mas essa parte, assim, de vigilância, essas coisas que pegam mais a consultoria, eu sempre gostei. Aí, o que aconteceu? Eu tava um dia na escola, um empresário da minha cidade veio pedindo indicação de aluno pra trabalhar e tudo mais. E aí, ele começou a falar várias coisas, e eu falei, olha, acho que você precisa de um consultor. E eu indiquei um amigo meu, porque trabalhava em consultoria. Aí, ele respondeu a seguinte frase, pra mim, consultor era aquele que não sabe fazer as coisas, mas adora adaptar com o negócio dos outros, mas deveria abrir o seu. Aí, eu olhei pra ele e falei assim, bom, então, eu não posso te ajudar, porque você tá me perguntando coisas que um aluno não vai saber te responder. Eu acho que você deveria contratar alguém. Aí, ele ficou meio puto, ele e o sócio dele, começaram a perguntar outras coisas. E eu fui respondendo, tipo, inocente. Eu tinha 20 anos. Fui respondendo várias coisas que, hoje, eu entendo que eu deveria cobrar por isso. E aí, a secretária que virou pra ele e falou assim, olha, tudo que você tá perguntando pra ela, você precisa de um consultor. Por que você não contrata ela, então, já que você tá pedindo tantas informações? Aí, ele olhou pra mim e falou assim, é, mas olha pra ela também. Não sabe de nada. Enfim. Diz que não ia me contratar, disse que ele não queria nada. Isso foi, tipo, em outubro. Quando chegou em novembro, dezembro, tipo, final do ano, mais pro final mesmo, ele me ligou, falando que ele via que eu precisava de consultor mesmo, e me falou o propósito do negócio dele. E aí, eu falei assim, bom, já tô aqui, a oportunidade chegou. Aí, eu cobrei e falou que a gente sabe que não é certo hoje. Fiz umas coisas que eu sei que também não é certo hoje. Certo sim, o negócio dele foi, entendeu? Mas, assim, eu amadureci. E aí, foi isso. Eu saí depois dele, isso foi em 2017, na primeira consultoria. Depois dele, sei lá, de três anos pra cá, eu tô na minha nona odessa consultoria. Em três anos. Olha que legal. Foi isso. Foi muito de paraquedas. Foi assim, eu nunca quis. Mas eu sempre gostei de dar aula, e hoje eu faço, assim, com muito prazer. Hoje eu não consigo me ver mais no restaurante, pra ser chefe do restaurante, entendeu? E hoje, no meu serviço, o que é o mais fácil é a parte de vigilância sanitária e de custo. Aí, foi isso. Desde o começo, meus clientes, eles estavam buscando muito essa parte de engenharia de cardápio, que foi a parte que eu me especializei na faculdade e em pós-graduação também. Aí, eu meio que abandonei a parte de confeitaria, assim, que era o meu início. Aí, eu tava meio perdida, assim, né? Aí, hoje, especificamente hoje, eu trabalho com a engenharia de cardápio e com a parte de vigilância sanitária. É o que, assim, eu mais tenho procura. Mas, se eu tiver algum cliente que queira formação de cardápio, que queira cardápio especial, às vezes, até o dia das mães, dos namorados, eu costumo fazer assim, mas aí nem entra como uma consultoria, né? É só uma assessoria mesmo pra um dia ou outro. Mas, meu carro-chefe, hoje, é a parte de engenharia de cardápio. Que legal. Então, desde o início, você já teve o contato com a consultoria de alimentos. Ela surgiu aí como uma oportunidade, né? Ela brotou no meu bailão. E ficou. E hoje, tipo assim, não sei o que eu faria, assim, sem, sabe? Porque me dá muito prazer, assim. Realmente, eu gosto da correria, eu gosto da loucura. É muito prazeroso ver, tipo assim, o cliente mudar da água pro vinho. E, assim, graças a Deus, eu tenho, assim, bons resultados. É óbvio que os resultados dependem também, né? Do cliente. Porque tem cliente, aquele que fica um ano, passa, depois de um ano, ele já não quer nenhum negócio dele. Mas, a maioria do cliente, depois que dá um trabalhinho, ele se ajeita. Tem sucesso. E o legal de você ter falado isso, pra quem tá assistindo a gente, é que a consultoria, realmente, ela traz oportunidades pro profissional. Às vezes, ele nem tá procurando e surge, tem muitas portas abertas pra consultoria. Muito bacana. Assim, hoje, o meu cliente, de hoje, que é o supermercado, eu faço a paixão da consultoria da padaria. E, ele me conheceu através de eu fazer a propaganda do supermercado dele. Então, tipo assim, por eu ser chefe de cozinha, ele falou, ah, eu quero uma chefe que dê mais credibilidade, que ensine receita, e isso e aquilo. E aí, eu comecei assim, eu via toda semana, mostrava o que tinha de promoção, dava dica de como trabalhar com produto nessa sazonalidade. E hoje, eu faço a consultoria da padaria dele. Que legal. Mas é isso, as oportunidades, elas existem, elas estão aí, pro profissional que se capacita, se prepara realmente pra aproveitar. É legal quando a consultoria encontra a gente, né? Porque aí a gente foi escolhido pela consultoria, né? Eu fui bem escolhido mesmo. E como que você conheceu a gente aqui do consultoria de alimentos? Como que a gente surgiu aí nessa história toda? Então, foi no patrocinado do Facebook? E eu nem uso o Facebook. E eu tava lá um dia, tava lá. Mas você sabe o quê? Eu tenho a teoria que o celular escuta o que a gente tá falando. Escuta. Ah, eu acho que é isso. Você digita e escuta. E escuta. Porque eu tava assim, eu, quando eu comecei a trabalhar com consultoria, eu procurei uma pós, procurei alguma coisa assim, porque eu já tinha feito pós em confeitaria e fazia nutrição. Aí eu pensei assim, eu preciso de alguma coisa. Aí eu comecei a falar que eu precisava, que eu precisava, que eu precisava, e surgiu o seu patrocinado. Quando surgiu o patrocinado, eu comprei, eu acho que eu comprei o livro, agora eu não lembro se eu comprei o livro. Eu fui tentar comprar o livro, deu algum problema, não consegui comprar o livro. Eu acho que eu comprei no primeiro curso. Aí o patrocinado ficou aparecendo uma 30 vezes, porque Nelson, ela persegue a gente. A internet persegue. Aí ele falou 30 vezes, aí eu falei assim, bom, acho que eu preciso disso na minha vida. Aí, não tinha data no Rio. E tipo, na época, eu não tava com disponibilidade financeira pra poder ir pro lugar muito longe. Aí eu pensei assim, vou deixar até no Rio. Nisso que eu falei que ia deixar até no Rio, eu comecei a fazer uma pós. Aí eu cheguei até a dar mais animada, mas o patrocinado, eu tô me perseguindo, me persegui eternamente. Aí eu passei de seguir no Instagram, eu comecei a ver aqueles conteúdos que eu postava toda semana. Aí uma amiga minha, da pós, também falou que queria começar a fazer consultoria. E eu já trabalhava com consultoria, eu falei, cara, acho que eu tô perdido o número nesse bairro. E eu tava detestando a pós na época. Então, tipo assim, eu tava detestando a pós. Você foi pro Rio, aí eu falei, é minha. Aí eu vou. Aí de lá, especialistas, aí eu já fechei lá e eu carreguei uma outra amiga, né? Porque a gente não gosta de andar sozinha, a gente carrega o bão. Aí eu carreguei outra amiga, que também é gastróloga, pra fazer o segundo curso. E aí foi. Foi assim. Foi bem patrocinado o Facebook mesmo. Me perseguiu. Te perseguiu. Mas é verdade, né? Essa coisa do... De você comentar alguma coisa e de repente o celular te mostrar. Eu já passei por isso também. Não, eu passo por isso sempre. A gente às vezes quer comprar uma coisa, nem tem dinheiro praquilo, brota o negócio. Aí você acaba comprando. Mas foi real patrocinado. Toda vez que eu falava qualquer coisa e eu nem usava o Facebook. Tipo assim, eu tenho que ter o Facebook por conta da minha página profissional. No Instagram. E aquilo começou a aparecer, eu lembro da fotinha, gente. Aquela fotinha com aquela maçã. Me perseguindo. Eu falei, gente, eu tenho que fazer esse curso. Aí eu fiquei... Porque como eu não conhecia, né? Eu nem tinha pensado em entrar no Instagram. Eu falava, gente, não é possível. O que é isso? Tem que ser muito bom. Tá com muito patrocinado. Mas realmente foi muito bom. Eu tenho que agradecer mesmo. Que bom. E aí me conta, onde que você atua? Onde que a Yasmin está? Se eu quero contratar a Yasmin ou se eu quero conhecer o trabalho da Yasmin de perto. Qual região você atua? Onde estão os seus clientes? Então, hoje eu trabalho no interior do estado do Rio. Mas assim, tenho alguns clientes também no Espírito Santo, lá na parte do La Velha. Então assim, dá pra atender Rio, Espírito Santo, a gente fica indo do lado de um pro outro. Acaba sendo assim, bem tranquilo. Tem cliente de Cabo Free, tem cliente de Lula Velha, tem cliente de Campos. Porque eu sou de Campos, a maioria dos meus clientes surgiu daqui. Mas... Porque normalmente esses clientes, eles querem muito assim, um treinamento. Às vezes o processo é muito bom, os funcionários são muito bons, mas eles querem assim, dar uma amarração, mostrar que eles estão se importando com o funcionário, dar um treinamento de boas práticas. Fazer engenharia de cardápio, que é uma coisa que eu consigo fazer à distância. Então assim, meu público, eu consigo bem assim, não ter que estar presente todo dia. Então isso ajuda bastante a conseguir alcançar o raio, né? A distância maior. E nesse período, né? Você falou de atender à distância, nesse período de pandemia, seus atendimentos online aumentaram? Você deu mais suporte online? Esteve mais próximo do cliente mesmo que online? Então, quando começou a pandemia, eu não estava com mais nenhum cliente. porque o meu tipo de consultoria, basicamente, eu faço o trabalho e assim, não é que eu não mantenha uma fidelidade com o cliente. Eu faço o serviço, depois eu volto sem a gente ter um compromisso de salário fixo. Então eu volto e vou fazendo o monitoramento por conta própria porque a gente fecha por pacotes. Normalmente, meus clientes, eles não têm interesse em uma coisa eterna, digamos assim. Eles querem uma coisa tipo, eles querem contratar hoje e amanhã, eles querem o serviço tudo pronto. Eles querem o milagre, a gente trabalha com milagre. Então, na pandemia, eu tive dois novos clientes. Na verdade, um cliente renovou comigo, que quando fosse novo, tive um novo cliente. Então assim, eu fiz todos os atendimentos presenciais, estou aqui para fazer o atendimento presencial. Só a parte assim, de fechamento de contrato, definição de cardápio, a gente conseguiu fazer online para poder otimizar o tempo, evitar contato. Mas, como é um trabalho que assim, o serviço de alimentação não para, não parou por conta da pandemia. Então, acho que é meu papel também conseguir ficar próximo ao funcionário e mostrar para eles que são das boas práticas e que dá para fazer acontecer nesse período que está meio caótico. Então, a gente reduziu o quadro de funcionário, fez rodízio de funcionário, fizemos treinamento, intensificamos também questões de limpeza, lavagem de mão, organização, tudo mais. Então, foi um momento bom para a gente conseguir amarrar aquilo que já vinha se arrastando. Porque funcionários, uma vez, tem que falar mais 50. como entender. Não é assim. Aqui a gente também esteve presencial com os clientes, mas muita coisa a gente conseguiu fazer online também. Então, é legal que alguns serviços existe essa possibilidade, Muito, dá super. A engenharia de cardápio dá para fazer, a definição de cardápio, a parte mais de cálculo, de gestão, dá super para fazer online. Boas práticas não dá, né? Não dá, mas assim, deu super, porque assim, eu vim em dois dias, aí eu conversei com funcionários, vi como é que eles trabalhavam para fazer toda a parte de ficha técnica. Aí eu fiquei duas semanas sem vir, então não precisei ficar vindo a semana toda. Aí eu ligava para cá, às vezes, tipo assim, vim um dia, passava mais tempo para evitar esse contato assim, intenso. Mas assim, super funcionou. Estou até com um funcionário novo ali, está caminhando. Que bacana, sabendo que, mesmo em meia à pandemia, é um momento que muita gente achou que aqui na área da consultoria seríamos prejudicados de alguma forma, eu percebi que muitos consultores, além de fechar novos contratos, mantiveram contratos, estão trabalhando mais do que nunca nesse período, né? Mais do que nunca, principalmente porque, assim, eu moro no interior e aqui não, pelo menos na minha cidade, não estou falando do próximo, não tem ninguém que atue nesse segmento. Então, você chega num momento que a prioridade do empresário é mostrar para o cliente que ele está agindo com a segurança toda e máxima possível para que você consiga frequentar o estabelecimento dele, para que você consiga pedir um delivery, para que você sinta seguro que é um momento que, assim, muita gente está em pânico, né? Muita gente está vivendo um real caos com a preocupação da saúde. Eu estou tentando, assim, viver dia após dia como se estivesse tudo bem para não dar uma surtada, mas a vantagem disso é que realmente o cliente se preocupa em querer botar uma pessoa ali estampada, de aleco, seja como for, para mostrar que não, aqui a gente está num vento seguro, você pode comprar tudo certinho, que além do que, tipo assim, o que era bom vai ficar melhor. Eu senti muito isso, que a procura veio disso, porque, assim, além de fechar a consultoria, eu tive também um monte de treinamentos para fazer de boas práticas, só de boas práticas. Então, assim, o básico do básico está fazendo realmente os clientes repensarem em fazer alguma coisa fixa. Eu tive clientes que fechou comigo para cada três meses dar o mesmo treinamento, só para dar uma reciclagem mesmo. Então, assim, eu não considero que foi um momento ruim, eu acho que só foi uma questão mesmo de ajuste e saber, assim, como cobrar e como envolver o cliente. Eu tenho um cliente que ele falou para mim que eu fechei, que ele só fechou comigo pelo preço que eu queria, sem chorar, porque eu usei a palavra assessoria. Ele fala muito que ele não gosta do termo muito consultor, que é que tem bem com preconceito, de consultor, tipo, vir, falar e ir embora. E ele sentiu que na palavra assessoria eu ia realmente estar aqui de corpo presente, para tudo quanto é problema. Então, às vezes, uma palavra que a gente usa que, no fim, vai significar a mesma coisa para o serviço que a gente vai prestar, faz muita diferença para o fechamento do contrato. Pois é. A gente percebeu que esse período de pandemia, apesar de ser um momento ruim, né, para a economia, ruim para a saúde pública, enfim, a gente percebeu que a questão da pandemia como um todo, ela colocou em evidência o nosso trabalho no sentido das boas práticas, no sentido da segurança, lavagem de mãos, tudo isso que a gente já orientou a vida toda, só que agora é importante, né? Parece que a gente nunca foi. É. Parece que agora a gente percebeu que isso é importante. E aí, muita gente associou essa questão da segurança dos alimentos à consultoria ou à assessoria ou ao profissional da área de alimentos. Então, eu sinto que fomos mais valorizados, né, É, mesmo a gente do ruim. Eu senti que, tipo assim, que meio que o trabalho que antes era considerado supérfluo, era uma coisa que não entrava no orçamento, passou a ser um diferencial. E eu acho que isso vai permanecer, porque, assim, você mostrar a qualidade do seu trabalho no momento de crise, sem a crise, a probabilidade de ser mantida é muito maior do que se o trabalho não fosse, assim, relevante. Eu vejo que os empresários, né, do negócio de alimentação, eles estão, assim, muito interessados em realmente trazer melhorias, porque meio que foi um gatilho que eles precisavam para entender, de fato, a importância e tudo mais do profissional da alimentação. Exatamente, até, né, como você disse, é uma estratégia de diferenciação. Exatamente. Eu estou aqui investindo no meu negócio para dar o melhor para os meus clientes. E é um momento também que a gente, nós consultores, temos para poder investir, né? Investir nas coisas que antes estavam faltando, se antes não tinha tempo. Eu, por exemplo, removei todo o meu estoque de tapa-olho para fazer a dinâmica da lavagem de mão. Dá para você dar uma cara nova, entendeu? Trabalhar mais o marketing, aproveitar que você, tipo assim, no começo da pandemia estava muita gente com tempo ocioso. E agora, que, tipo assim, as pessoas estão ficando mais tranquilos para quem está começando, é uma oportunidade de já ter todo o seu marketing pessoal, né, pronto, para só mostrar para o cliente que, cara, o que eu faço dá certo. Você pode conferir no meu trabalho que eu estou aqui para te dar resultado. É isso aí. Que bom, né, que a gente se tornou tão importante, né, num momento tão delicado como esse, o nosso trabalho ser um trabalho essencial, ser um trabalho que está fazendo a diferença, né, para os estabelecimentos, está sendo percebido, está sendo realmente reconhecido. Bastante gente me perguntou isso. Ah, a crise afetou? Claro que no início a gente deu uma assustada, foi algo esquisito, a gente não sabia muito como a coisa ia ser, mas depois que a gente entendeu como estava funcionando, a gente percebeu que a gente foi mais bem visto do que assim, ah, não quero uma consultoria, não quero mais, ah, não preciso, pelo contrário, a gente percebeu esse interesse de como que funciona, como que isso vai contribuir para o meu negócio, me fala um pouco mais como que é. Então, surtiu aí um interesse nos donos de estabelecimento. É, eu senti a mesma coisa, no começo a gente ficou meio desesperado, porque todo mundo achava que era só as 15 dias, né? Pois. A gente falou assim, não, as 15 dias a gente vai morrer, com certeza, acabou com meus planos. No que passou, os primeiros 30 dias, acho que a gente se acostumou com a realidade, e hoje a gente está vendo no automático já, já está tudo certo. Pois, não é? Ninguém está nem aí, tipo, se ficamos lá aqueles 15 dias desesperados, não lembramos, e agora a gente trabalhou normal, assim, a única diferença, né, que eu estou usando máscara, que o resto, o resto de pés, a gente já fazia, então nada assim, diferente não, foi só a máscara mesmo, que acrescentou na minha vida. Pois é, a máscara e a correria que aumentou. É, a correria aumentou. Eu sempre falo, quem vê close, não vai corre. Yasmin, compartilha aqui com a gente as suas redes sociais, como que a gente encontra a Yasmin aí nas redes sociais? Então, hoje eu estou só usando o Instagram, né, que é arroba Yasmin com Y termina com M, FW, e a rede social que eu estou usando para tudo, tanto para o meu trabalho como autônoma, tanto para o trabalho de consultoria, lá eu sempre estou postando coisas em relação mesmo ao meu cliente, aí eu vario um pouquinho, né, entre falar de bolo, entre falar da parte de consultoria, para não ficar muito chato, mas eu estou sempre compartilhando um pouquinho de trabalho, questão de treinamento, tudo mais. Então, a gente pode encontrar o trabalho da Yasmin, no Instagram, certo? Instagram, somente Instagram. E o que mudou na sua vida, na sua carreira, depois que você decidiu ser consultora de alimentos? Sou consultora, atuo com isso, teve uma mudança? Teve um antes e depois que te marcou? Teve, eu acho que foi meio que um divisor de água, tipo assim, antes da consultoria, eu estava muito acostumada, eu nunca sou uma pessoa acomodada, mas eu estava muito acostumada a não ter grandes metas. A minha meta era sempre, tipo assim, mês que vem eu vou fazer isso. Não era, tipo assim, uma meta grande, eu quero fazer isso, eu vou fazer acontecer. Era uma coisa assim, eram metas, mas ficavam por ali. Quando eu comecei a trabalhar com consultoria, que dinheiro entrou, eu comecei a ter metas maiores, então assim, eu passei a viajar mais, eu passei a fazer coisas que eu realmente gostaria de fazer. Então assim, de três anos para cá, que foi o que eu considero que a minha vida deu essa guinada, eu conheci oito países, mais de trinta cidades, eu fiz cirurgia estética, coisa que eu queria fazer. Eu, assim, tive tempo para mim, eu tive realmente tempo para mim, porque assim, parece meio contraditório, você trabalha mais, você tem tempo para você. Mas é isso, porque te dá uma liberdade financeira, que quando você tem um fixo ali, você tem que aguardar suas férias, eu tiro as minhas férias. Então assim, eu estou com um cliente agora, e quando chegar final de outubro, o compromisso que eu tinha diário aqui no que eu estou hoje, eu não tenho mais, vem aqui uma vez na semana. Então eu posso ir na férias, férias sete dias. Então assim, a liberdade de tempo que eu tenho hoje, eu não tinha três anos atrás. O prazer que eu tenho hoje, eu não tenho três anos atrás. Todas as coisas que realmente, sim, que eu quero realizar, que eu preciso também considerar um financeiro alto, um valor equisitivo alto, eu consegui por quando eu construí. Eu não posso reclamar. Assim, a gente enlouquece durante um mês, né? Porque como eu trabalho com muita ficha técnica, eu dou aquela enlouquecida básica, mas tirando essa parte, é bem tranquilo. Normalmente é uma semana, há duas, que a gente chega morta, feita e destruída. Toda essa semana, a gente não dá hora para dormir, só tem hora para acordar, mas tirando isso, a liberdade que eu tenho hoje, não tem preço. Que legal. Eu percebi que de todas as entrevistas que a gente já fez, todo mundo praticamente cita a questão da liberdade, né? De financeiro, a liberdade de tempo, essa questão de você ser dono da sua vida, né? Você é dono da sua vida, você controla os seus projetos, as suas férias, o cliente que você quer e o que você não quer também. Exatamente, porque esse é o filtro bem. Eu amarro ele no contrato até a gente não aumentar mais. Exatamente, então a consultoria... Mudou tudo. Além de permitir que o profissional tenha muitas oportunidades na área de alimentos, ela proporciona nessa liberdade de tempo, de espaço, de financeira, né? Porque, por exemplo, você atua Rio e Espírito Santo, então se você tem uma liberdade de espaço, você está aqui, está ali, está lá, então você consegue atender online outras pessoas também, então é legal isso, né? de você poder ter... Ser dono realmente da sua vida, da sua carreira, né? Da sua profissão, você está no controle. É, no começo, dá um medo, né? Porque ser autônomo dá medo. Dá medo você não saber o dia de amanhã. Mas, assim, eu acho que como a gente... Assim, eu pelo menos trabalho com a parte financeira do meu cliente. Se eu não souber fazer a minha parte financeira, como que eu vou dar sucesso no empreendimento dele? Então, assim, foi também um start para eu aprender a me organizar financeiramente. E hoje eu sou, tipo assim, uma pessoa muito mais controlada com o financeiro do que eu era também a gente da consultoria. Porque quando eu decidi me dedicar a isso, eu passei a pensar, tipo assim, tá, eu quero viajar, mas temos que ter uma organização. Assim como eu falo para o meu cliente, você tem que comprar isso, mas tem que ter uma organização. Então, foram coisas que foi caminhando junto. Eu consegui estudar, eu fiz duas pós-graduações por conta da consultoria, tive essa oportunidade. Os seus cursos também. Foi porque eu já estava trabalhando, começando a vida, né? Na consultoria, o segundo curso principalmente foi pago por uma consultoria que eu estava fazendo na época. Então, assim, foi tudo pela consultoria. Olha. Essa é a liberdade. Que bacana. E que dica ou mensagem, ou recado que você quer deixar para quem está te assistindo agora, que de repente está começando a carreira, ou está pensando em atuar como consultor, está na dúvida ainda se começa ou se não começa. O que você pode dizer para quem está nesse momento profissional? Então, uma frase que eu digo todos os dias, para mim mesmo, para os meus alunos, enfim, todo mundo que me acompanha no Instagram é o melhor dia para começar foi ontem. O segundo melhor dia é hoje. Então, tipo assim, se você não começou, você está com medo, você está preocupado, só começa. Só começa. Porque assim, foi assim que eu comecei. Tipo assim, a gente começa errando. Lógico assim, né gente? Erros que depois a gente vê que poderia melhorar, mas não é erro quebrar um negócio. Nunca aconteceu. Mas assim, errar a gente vai errar. Todo dia a gente está melhorando. Então, assim, eu estou há três anos. Hoje eu tenho um sistema de trabalho que eu estou 100% satisfeita. Que eu tenho a planilha que eu gosto, que eu tenho os modelos de pop que eu gosto, mas isso no começo não era assim. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é começar. Para quem está sem dinheiro, começa logo hoje mesmo, vendo essa entrevista. Para quem está com dinheiro, já está atrasado, porque já deveria estar comprando curso, já fazendo os cursos. E é isso. Eu acho que é só ir. Lembrar que o melhor dia foi ontem, o segundo melhor dia é hoje. E estudar, porque tem muito conteúdo gratuito. Eu lembro que antes de fazer o seu curso, eu acompanhava religiosamente toda quarta-feira à noite. Religiosamente. É porque hoje eu estou, assim, na correria sem tempo. Estou até uma péssima aluna, né? Fazemos nada. Mas no começo, antes de fazer o primeiro curso, toda quarta-feira eu estava lá. Toda quarta-feira. E, tipo assim, a pessoa fala, ah, é porque é chato. Gente, bota no x2. Bota no x2 e vai. Porque o YouTube está aí para isso. Então, assim, arruma um tempinho, assiste depois no outro dia, porque tem coisa que fica gravada. Mas dá tempo. Dá. E aí, depois, né, a gente vai fazendo curso, vai comprando aquele monte de curso que precisa, que entrega tudo pronto para a gente não ter que pensar. Então, no começo, a gente tem mais um pouquinho de trabalho. Depois que o dinheiro entra, hoje eu não preciso nem pensar mais. Porque as pessoas já compram tudo pronto. Facilita. É, isso aí. Então, é isso, Yasmin. Quero muito agradecer a sua participação aqui no nosso canal. É sempre um prazer poder falar com você, poder conhecer um pouco mais do seu trabalho, ver o quanto você está crescendo, você está evoluindo. A gente sempre acompanha vocês de longe, mas a gente sempre... Gente, acompanha mesmo. Olha, olha o Instagrammente. Acompanha de verdade. Acompanha, assisto, vejo minhas alunas, como elas estão, o que elas estão fazendo, se estão bem. E a gente realmente gosta de estar perto para dar suporte, para ajudar. Se precisar, vocês sabem que vocês podem dar o grito que a gente está por aqui. E é um prazer poder saber que você está se sentindo feliz, realizada. Só tem a agradecer mesmo. Quando a gente percebe que vocês alcançam esses resultados, vocês é que nos presenteiam, sabe? Vocês é que nos mostram como que vale a pena contribuir com conhecimento, dividir o que a gente sabe, porque a consultoria realmente gera muitas oportunidades. Tem muito profissional que está perdido na carreira, está frustrado na profissão e a consultoria pode ser uma oportunidade para eles também, né? Não, com certeza. Eu tive um professor na pós que ele falava assim, depois que eu fiz o segundo curso, né? Que alguém falava de consultoria e não sei o quê, porque como a pós era voltada para essa parte de negócio de alimentação, muita gente tinha interesse em trabalhar em consultoria. Ele falava sempre assim, mesmo Instagram no quanto? Porque você não para de falar de curso de consultoria. Toda vez que eu falava, eu falei assim, olha só, você está fazendo essa pós-química e essa pós horrível, gente. Essa pós horrível. Não estou te ajudando em nada. Você aprende isso aqui em quatro dias e gasta menos, sabe por mim, hein? E aí ele falou assim que é muito louco, que é o marketing que a pessoa faz, né? De tipo assim, de você dar assistência depois e é aquilo que eu sempre falo para os meus alunos. Você sempre tem que entregar mais do que o cliente espera. Eu, como aluna, não tinha expectativa nenhuma do curso. No primeiro curso, você não tinha expectativa nenhuma. No segundo curso, eu falei assim, gente, ai, eu criei uma expectativa enorme. Deus não parte do meu coração. Eu criei uma expectativa enorme. Atingiu super expectativa. Foi além da expectativa. E é isso que a gente sempre está falando. Se o cliente pede uma coisa, dá mais, entrega mais. E não conta para ele, porque ele vai achar que é surpresa, mas já estava escrito no gibi. É isso aí. Mas é isso. E é isso, porque a gente está aqui realmente para servir, eu acho. A gente não está nessa terra para servir o outro, ajudar, contribuir, plantar, né? E plantar na vida do outro. Às vezes, você planta para o outro colher, né? Os seus resultados, por exemplo, dos nossos alunos, são deles. E eles podem ter resultados até maiores do que os nossos, né? Mas o importante é você estar aqui para dividir. Você, como consultora, por onde você passar, poder também trazer transformação, trazer mudança, poder contribuir com tanta gente. Porque o nosso trabalho é esse, né? Como consultora, por onde a gente passar, tem que ter um antes e depois. Ó, essa consultora passou aqui e ela trouxe mudanças significativas para o negócio. Então, isso é que é bacana, né? Pois é, acho que é isso. É só ter pulso firme com o cliente, não abrir as pernas para ele, porque até o cliente acha que está pagando, ele faz o que ele quer. E só se posicionar, porque a gente que é mulher, é difícil isso, né? No começo, a pessoa fica tipo assim, você não sabe de nada, você não sabe de nada. Mas a gente tem que saber se posicionar, começar hoje e seguir, porque vai. E quando vocês verem, isso já vão estar aí, sem espaço na agenda. É isso aí. Então é isso, Yasmin. Obrigada, viu, pela presença. Eu que te agradeço. Muito sucesso para você. Para nós, né? A gente vai se falando. Sorte, não enlouqueça no final dessa pandemia. Exatamente. Muitos clientes para você e sucesso aí. Então é isso, pessoal. Se vocês quiserem mandar perguntas para a Yasmin, pode deixar aqui embaixo do vídeo. As redes sociais dela estão aqui também para vocês seguirem ela lá no Instagram, acompanhar o trabalho dela. E não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like, clica no sininho para ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo para vocês. Beijo, Yasmin. Até a próxima. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.